Oi, gente! O vídeo de hoje é um Arrume-se Comigo. Eu vou fazer aqui junto com vocês uma maquiagem dessa cara. Vou terminar de arrumar aqui o meu cabelo também e vou compartilhar tudo com vocês. A maquiagem vai ser algo mais fácil, né? Assim, não vai ser nada muito complicado. Então, se você é iniciante na maquiagem, você vai gostar. Mas também não é uma maquiagem neutra tão básica, sabe? Eu vou tentar colocar um pouquinho mais de cor, uns tons de azul, assim, que eu acho que vai ficar bem legal. Mas nada muito mirabolante possível de você reproduzir aí, tá bom? É tranquilo. E é isso. Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos do nosso Ando Todo Dia em Abril. E é isso. Vamos lá! Eu vou começar limpando aqui a pele com esse tônico. Só pra deixar a pele mais preparada mesmo, pra receber a maquiagem. E essa é aquela maquiagem, assim, que você acordar pra vida, sabe? Porque a maquiagem, ela tem esse poder, né? Assim, é claro que é importante a gente sentir bem sem maquiagem. Mas eu acho que a maquiagem tem esse poder de levantar mais a nossa autoestima. De dar aquela acordada, assim, de dar aquele up. E é isso que eu vou fazer aqui hoje junto com vocês. Limpa aqui também, ó. Aí você pode limpar com tônico, com água micelar. Ó, gente. A gente pensa que a cara tá limpa. E quando você olha esse algodão, ele tá meio bege, assim. É sempre assim, gente. Agora, eu vou aplicar um hidratante. Eu gosto muito, às vezes, de aplicar só um hidratante. E nem aplicar primer, nem nada. Porque eu sinto que a minha pele já fica bem preparada, assim. Bem macia, sabe? Pra receber a maquiagem. Uma coisa muito importante que eu tô fazendo ultimamente é aplicar o hidratante aqui, ó. No pescoço. Porque, às vezes, a gente esquece, né? Essa parte aqui também fica ressecada. E é uma parte que envelhece rápido também, né? Assim como o seu rosto. Então, às vezes, você tá lá passando os seus cremes no rosto e esquece de passar aqui no pescoço. Agora, eu estou em dúvida se eu faço o olho ou se eu faço a pele. Pera aí que eu vou pensar. Pensei. Vou fazer a pele. Porque a maquiagem não vai ser nada, assim, muito mirabolante, como eu falei. Vai ser algo mais de boa. Então, dá pra fazer a pele antes. Vou começar aplicando a base. Vou usar essa daqui da Dylos. Eu tô mostrando as duas, porque ainda não sei qual que eu vou usar. Não lembro qual que é o meu tom. Mas eu acho... Hum... Eu acho que é a 6. Se não for, arruma com corretivo depois. Eu gosto muito dessa base da Dylos, porque ela é uma base ultra cobertura. Ela cobre bem e ela deixa um acabamento bonito, assim. Eu acho essa base com a cobertura tão alta que, às vezes, eu uso ela até como corretivo, sabia? Eu vou espalhando aqui com esse pincel. Ah, eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô usando aqui na descrição pra vocês também. É porque a outra eu consigo usar ela também. Só que ela fica um pouco mais clara. Eu gosto de usar ela mais como corretivo. Essa daqui é a cor 4. Olha só, gente. Ela tem uma cobertura muito boa, porque eu tô com muitas acnes, né? Muitas espinhas. Então, ela cobriu bastante. Preciso parar de comer chocolate. Agora, a gente vai pro corretivo. Eu vou usar esse corretivo líquido da Rinode. Ele é um pouquinho mais clarinho, assim. Ele acaba dando uma iluminada também no rosto. Eu vou dando batidinhas aqui. Lembrando que tem um vídeo aqui no canal, que é quase, assim, que uma aula de automaquiagem, esse vídeo. É um vídeo bem detalhado, de 15 passos da automaquiagem, né? Pra iniciantes. Então, tá muito legal. Se você quer mais dicas, tipo, do que que você pode fazer, que, às vezes, você tava fazendo errado, você pode fazer de um jeito que fique melhor. Enfim, corre lá pra ver depois. Mas reparem que, assim, gente, a base já tinha cobertura tão alta que praticamente só deu uma iluminada, assim mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos selar toda esta pele com pó. Eu amo esse pó aqui, que é o pó da Renata Mais pra Arela. Gente, esse pó é maravilhoso. Ele é um pó translúcido, né? Só que ele é compacto, então é bem fácil de aplicar. E ele é bem fininho. Ele deixa a pele, assim, bem selada, bem mate. Nossa, eu amo muito esse pó. Já é o segundo que eu tô usando. E o segredo, gente, pra maquiagem durar muito é o pó. Pelo menos pra mim e algumas outras meninas que eu já vi falando, assim, o pó ajuda muito a maquiagem a durar. Então, assim, às vezes você quer aquela maquiagem sem pó, pra dar um efeito mais glow, sua pele às vezes é mais seca. Pode ser que a maquiagem dure menos. Vai muito o seu tipo de pele. Mas pra mim, quando eu aplico o pó, gente, segura muito a maquiagem. Então eu gosto de dar bastante atenção e espalhar bastante. Às vezes a gente passa o pó e não espalha direito. Na hora que você vai tirar a foto, fica só aquele negócio branco, assim. Aí, com uma esponjinha, assim, ó, eu vou pegar o pó e aplicar aqui embaixo. E aí, se a maquiagem cair aqui, né, é só a gente varrer isso daqui depois. Mas é igual eu te falei, se você quiser fazer a pele depois, também funciona. Agora eu vou corrigir as sobrancelhas. Tô usando muito essa paleta aqui de corretivos, da Ruby Rose. Aí eu pego esse corretivo mais escuro aqui e corrijo a minha sobrancelha com ele. Às vezes dá uma borrada, assim, no decorrer do dia. Então a dica é você pegar o pincel de pó e selar depois, sabe? Mas eu tô gostando muito porque eu acho que fica com um efeito bem natural. Eu tenho a micropigmentação. Inclusive, vou até te dar uma dica. A Lohane Ack, que fez a micropigmentação das minhas sobrancelhas, lançou um curso pra design de sobrancelhas. De repente você tá desempregada ou quer uma renda extra, quer empreender, enfim, ter o seu próprio negócio. Ela lançou, né, recentemente esse curso. Além de dar dicas, né, de técnicas de sobrancelhas, que ela é top, né? Ela ainda dá dicas no curso sobre marketing, sobre plano de negócios, enfim. Coisas assim, eu vou deixar o link do curso dela aqui na descrição. E, gente, o curso tá muito em conta, sério. Nossa, assim, é surreal. Vale muito a pena. Ah, é o que eu tava falando. Eu tenho a micropigmentação, só que como eu aplico a base, assim, de uma vez no rosto, eu cubro tudo, né? Então eu tenho que voltar aqui pra devolver o design da sobrancelha. Então eu sempre volto com um corretivo, com uma sombra, algo assim. Pronto, sobrancelhas corrigidas. Agora eu venho com o pincel de pó e só dou uma pincelada assim, ó. Agora vamos começar os olhos. A pele, contorno e iluminador eu vou fazer no final. Eu vou pegar essa paleta aqui da Ruby Rose. Sweet Eyes. Ela tem umas cores bem bonitas. Como eu falei com vocês, eu quero fazer uma maquiagem mais com os tons de azul, mas eu acho muito bonito fazer um fundo mais quente. Vou pegar esse tom aqui de marrom. Vou começar a esfumar aqui no côncavo. A mão bem leve, bem de boa. Pode até usar um marrom mais frio, só que eu acho mais bonito o marrom, assim, mais quente. Porque o marrom mais frio lembra muito as maquiagens de uns anos atrás. Eu não sei se vocês lembram, mas eu usava bastante, assim, preto mais acinzentado, marrom mais acinzentado. Hoje em dia tá usando bastante os tons quentes, né? Tanto que a gente até esquece de usar azul, lilás, enfim, esses tons, assim, nas maquiagens. Porque o marrom, laranja, estão muito mais em alta. Essa paleta aqui é muito boa. Eu amo as paletas da Ruby Rose. Eu acho que elas são muito em conta, né? E são muito pigmentadas. Fáceis de esfumar. Olha só a sombra que eu usei, gente. Não tava com primer nem nada, né? Eu só apliquei base, corretivo, selei com pó. Como eu não sou professional em maquiagem, eu sempre acho que um esfumado tá diferente do outro. Então, se ficar um diferente do outro, vocês não reparam não, que isso é normal. Aí agora eu vou pegar essa outra paletinha aqui também da Ruby Rose, que tem uns tons mais coloridos. Aí eu vou pegar esse tom aqui, meio verde água, e esse azul. E vou misturar assim, ó. E vou aplicar na minha pálpebra... Gente, muito pigmentada, não é isso? Vou aplicar aqui na minha pálpebra móvel. Aí eu volto com o pincel que a gente tava esfumando e vou aplicando ele assim pra dar uma suavizada. Tá, olhando assim, tá meio cheguei. E por um instante parece até meio brega, né? Aí você fica meio assim, hum, esse tom. Calma lá que vai dar certo. Agora eu vou pegar esse glitter aqui, na verdade, isso é um delineador em glitter, né? Só que eu vou usar ele como brilho mesmo. Eu vou aplicando assim, ó, e vou espalhando rapidão com o dedo. Aí já é outra coisa, né? Já fica outra maquiagem. Eu tô espalhando aqui com o próprio pincel dele, porque eu tava espalhando com os dedos, mas o glitter tava ficando todo no meu dedo. Aí não tava funcionando. Aí agora com essa mesma paleta aqui que a gente usou primeiro, eu vou pegar esse tom de marrom aqui, ó, mais escuro, mas também mais quente. E com um pincelzinho assim, menor, chanfrado, assim, e vou aplicando aqui, ó, pinte aos cílios. Volto com esse pincel, com aquela primeira sombra que a gente usou, e vou aplicando aqui assim, ó. Pra criar algo mais esfumado e sutil aqui, ó, nesse azul. Vou limpando aqui, e vou aplicar a máscara de cílios. Vou usar essa daqui da Ruby Rose, Trópico. Aquele mesmo pincel que a gente aplicou a sombra marrom rente aos cílios, vou aplicar aquela sombra marrom que a gente usou pra esfumar bem aqui embaixo, ó. Vou pegar essa sombra mais brilhosa aqui, e aplicar aqui no cantinho interno do olho. Porque o azul, às vezes, deixa o olho meio pra dentro. Eu não sei explicar, mas tipo, como é um tom mais frio, né, às vezes pode deixar o seu olho meio fechado, assim. Então esse tom aqui no cantinho ajuda a abrir mais o olhar, ó. Agora eu vou fazer o contorno do rosto, vou usar esse contorno aqui da GOSH, que vocês sabem que eu uso bastante, inclusive, isso tá bem perceptível. Mas eu vou usar esse tom de cá, fazer o contorno. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui. Esse tom clarinho que eu apliquei, eu vou puxar ele mais ainda pra dentro aqui, ó. Pra dar uma iluminada. Tô aplicando o blush aqui também. Vou pegar essa paleta aqui da Louis Ansi, de iluminadores. Vou pegar esse tom aqui. Agora o batom, o olho já tá, assim, mais colorido. Eu vou apostar num batom mais nude, mais neutro mesmo. Então eu vou aplicar esse daqui, que é o Ariana, da Duda Fernandes. E os batons da Duda duram muito. Aí, por cima, eu vou usar esse Lip Oil da Vult. Que é um lançamento, gente, é muito legal. Lembra muito aqueles gloss que a gente usava antigamente, assim, sabe? Que tinha gostinho de morango. Nossa, parece muito. E o legal é que ele hidrata também os lábios. Eu vou aplicar aqui por cima. E ele não é daquele efeito brudento. Vou aplicar essa aguinha aqui, pra fixar a maquiagem. Agora, vamos arrumar o cabelo. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou ir amassando ele, assim, com as mãos, só pra dar uma quebrada no creme. Aqui, gente, meu cabelo tá finalizado, como de costume, normalmente. Agora eu vou usar o secador pra terminar de secar e dar mais forma, mais volume. Prontinho. Sequei os cabelos. Eu não sequei muito, gente. Tem algumas partes que estão até mais úmidas, pra não perder tanto do brilho, né? Porque o secador, às vezes, deixa o cabelo menos brilhoso. Então, eu não sequei tanto. Ficou um pouco mais encolhido, mas está mais brilhoso. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Vocês viram que é fácil, não tem nada de mais, assim. Você pode trocar, né, o azul, esse verde de água, por qualquer cor que você goste. Ou até mesmo por um dourado, uma cor mais neutra, mais básica. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!